Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dão cor e sabor. Cada flop desse aqui, olha, cada pacotinho desse aqui, contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções. Olha só o tanto que vem, viu só? Com um custo-benefício de apenas 25 centavos, isso mesmo. Só 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não, viu? Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. E eu peguei aqui o Sazon amarelo. Sazon amarelo é para legumes, viu? Não esquece não. Sazon, coloque mais amor na sua comida. 12 horas e 2 minutinhos, uma ótima tarde para você. Vamos falar da promoção Sazon. Aqui nós temos kit Sazon e você que quer participar e levar um kit desse aqui para casa, manda a foto 993296085. Vai mandar a foto para esse contato aí. Uma foto bem criativa usando os temperos Sazon. Então, presta atenção, então, verde para frango, vermelho para carne, amarelo para legumes, que é um arroz com muito sabor, mas bem branquinho, usa Sazon arroz, que não tem cor, mas deixa o arroz bem saboroso, viu? Então você vai mandar sua foto para esse telefone usando um dos temperos Sazon e vai levar para casa um kit toda semana. O ganhador dessa semana a gente vai conhecer na segunda-feira, vai mostrar a foto, vai entrar em contato com ele para ele vir aqui receber o kit. E você aí de casa vai ficar sabendo quem é. Enquanto isso, vai mandando a sua foto para participar, porque toda semana tem um super kit. E no fim do mês, a papito! No fim do mês tem um super jogo, um faqueiro, um liquidificador e um jogo de panelas para dar aquele arremate aí na produção da sua comida, para você fazer aquele almoço e aquele jantar. Show de bola! Sazon, coloque mais amor na sua comida. Deixa eu mandar um beijo aqui, amarelo, rapidinho. Um alô para a Andréia Neves do Coroado. Beijo, Andréia. E um beijo também para o meu Drico Prejentino. Beijo, beijo. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Fatura aí, Ricardinho, para a Márcia Lasmar, que diz que toda vez que ela manda beijo para esses amigos aí, para esses bons amigos, aliás, sempre corre aí um faturamento especial. Vai dizer que é brincadeira. Não, Maral, quase nada não, Maral. Quase não, meu filho. Não rola nem o café da manhã na Priscila? Café... Ah, Priscila, um grande beijo para todo mundo da Priscila, mas não, eu pago no final, não tem comendo não. Tu sabe que a gente paga lá no final, tu sabe. Porque sabendo que foi o Prejentino que paga. Não, o Prejentino paga de vez em quando um môlei e café para mim. Ah, é? Que chique, Marcial Lasmar. Ele é muito chique o Prejentino. Ele é Raíssa Lima. Beijo para vocês. Marcial Lasmar, deixa eu te falar uma coisa. O diretor Ivan Nascimento, nesse fim de semana, vai participar de uma grande festa, porque ele é fã desse artista que eu vou colocar aqui na tela rapidinho. Coloca aí, diretor. Coloca aí. Marcial Lasmar, você sabe quem é que tem o cabelo bicolor assim? Quem é que tem um óculos estiloso assim? Quem tem um óculos assim, estiloso? Vanderlei Andrade, Marcial Lasmar. É, Vanderlei Andrade. A gente sabe que é o Vanderlei Andrade, mas eu pensei que estava perguntando quem aqui, né, que vive entre nós, tem um óculos estiloso assim. Vanderlei Andrade vai estar lá no Clube dos Estivadores, do Conjunto Buriti e Bola do João Paulo II, dia 19 de abril. Você não pode perder R$10. Olha só o investimento pela sua diversão a partir das 9 horas da manhã. Dia 19 de abril, não perde não, viu? Vai, Marão. Clube dos Estivadores, a partir das 9 da manhã. O pessoal está falando aqui, aliás, eu quero agradecer o meu amigo Henrique Farias, que é quem está organizando aqui a saída do Vanderlei, que é o conhecido traficante do amor, Marcial Lasmar. Você já ouviu falar? Traficante, aquela música assim, sou, sou, sou. Sou traficante do amor. Está vendo? Marcial Lasmar, diretor, está fazendo o tipo. Não, Marão. Entendeu que não conhece o Vanderlei. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa. O Vanderlei Andrade é um dos artistas mais polivalentes que eu conheço. É por isso que mantém o sucesso dele até hoje. E 19 de abril vai estar lá no Clube dos Estivadores. Alô todos os estivadores que fazem parte do clube lá e que todo fim de semana estão se divertindo, porque durante a semana, além de trabalhar, ainda assistem ao programa agora. Obrigado pela audiência. Mas se faltou os R$10,00 para você participar, é só ligar para a gente nesse momento, que tem 10 entradas de graça para você participar aqui desse grande show lá no João Paulo II, meu amigo, lá no Conjunto Buriti. Está feito aqui o reclame para o Clube dos Estivadores, 19 de abril, Vanderlei Andrade. Vanderlei, que aliás é tido como um galã. Só que é um galã do bem, Marcial Lasmar. Um galã do bem. Faz as coisas bacanas, por isso tem lá o fã-clube dele. É diferente do tal do galã do Instagram do mal. Esse aí é um problema sério. É um problema sério. Aliás, exatamente por ser um problema sério, porque ele enganava mulheres, que ele acabou preso. Acabou preso. E os detalhes a gente vai acompanhar agora aqui na tela. Coloca aí, diretor. O Laércio de Oliveira foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, que foi expedido pela justiça após ele não comparecer nas audiências. Laércio é conhecido como o galã do Instagram. Ele utilizava as redes sociais para escolher as vítimas. Na maioria das vezes, mulheres acima de 30 anos. E passava a acompanhar também a rotina dessas mulheres, né? Aí, não bastasse isso, ele começava a frequentar os lugares, os lugares em que essas mulheres frequentavam também. Até para que ele pudesse estreitar esses laços com essas mulheres, se aproximar efetivamente. Então, bares, casas de show, academias de classe média, classe média alta, eram os lugares em que ele frequentava e que muitas vezes eram sustentados por outras mulheres ou por produto dos outros roubos que ele já havia praticado. Os policiais chegaram até ele após a prisão do tio Ronaldo Duarte, que, segundo a polícia, era cúmplice dele. Ele já havia sido preso em São Paulo no ano passado por utilizar documento falso. Seja um estelionatário, faz o tipo bonitão, é um gigolô porque não consegue trabalhar, só quer viver às custas das mulheres, poderia... Aliás, é isso que a gente falava da política penitenciária. Poderia ser preso por uma penitenciária e trabalhar para se bancar lá dentro. Esse aqui é o tipo que era bacana se isso acontecesse. Aí, não. Se aproveita da vulnerabilidade, escolhe as vítimas ali dentro das redes sociais. Por isso é importante tomar cuidado com aquilo que você coloca nas redes sociais. Dessa maneira, se aproxima, frequentando, às vezes, a academia, fazendo aquele tipo boa pinta, educado, atencioso. Vai enrolando, vai enrolando. Quando a mulher percebe, já está toda enrolada e, principalmente, já foi alvo de um golpe. Ele já respondia processo por isso. Não compareceu às audiências. E aí, veio para Manaus, Marcelo. Vamos aplicar aqui. Só que aí, a polícia agora chegou junto. O pessoal pensa que aqui, todo o pessoal tem o nariz atravessado. Não tem, não. Ele respondia pelo menos oito processos por roubo. E o golpe era assim, Amaral. Ele chegava na mulher, mulher lá carente, sem identificar lá como é que funcionava ali o cara, sem avaliar direitinho quem era a pessoa. Sem identificar como é que funciona, não entendi essa parte. Sem identificar ali o cara direito. Não identificar que eu digo que eu presto atenção. Eu pedi fundo a parte do funcionamento. Não, prestar atenção nele. Foi estranho isso. Foi estranho. Ver se ele realmente é um cara legal ou se não é. E aí, se ela se enganava, achando que é bonitão e tal, pegava o tio, ele saia com a mulher, o tio dele ia lá e fingia que era um assalto e levava tudo, levava tudo de todo mundo e as coisas da mulher. Tem que prestar atenção, minha gente. Não vamos se enganar com o rostinho bonito, achando que o cara é gatinho e tal, todo mundo é sorte, que nada. Vai pegar uma pessoa que trabalhe, que estuda, que seja responsável e que, de repente, te convidou para sair, paga o almoço, paga o jantar. Então, divide a conta para depois não ficar nada de confusão, não. Eu vou dizer uma coisa para você. É muito melhor estar com uma pessoa e cada um pagando o seu do que ficar nessa história de Ah, eu vou pagar o teu, eu vou não sei o quê. E aí, nessa história toda, acaba sendo enganada. Eu gosto mesmo, Ivan. De ser enganada? Não. Ele diz aqui para mim que eu gosto... O Ivan está dizendo aqui para mim que eu gosto de pagar a conta. Gosto. Gosto de pagar a conta. Sim, de vez em quando, porque eu acho que a gente tem que dar a... Ser educada, né? E ser gentil. Agora, tem que prestar atenção na hora que o cara está ali te dando a facada. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Vai pagar o peixe hoje, Marçalz? A carência é um problema. Tem que estar ciente, tem que estar acordada. Acorda para a vida, viu? Para esse aqui, acabou a história. Oito processos amaral de roubo. Oito processos de roubo majorado. Bonitinho por fora, por dentro, todo estragadinho. Mas você vai pagar o peixe hoje? Não, porque hoje eu vou ter que ficar... Eu vou ficar sem carro, porque eu vou ter que levar meu carro para a revisão, Marçalz. Tá bom. Tá bom? Olha, o galã do Instagram é o tipo bonitão que engana a mulherada, que está carente, como disse a Márcia Lasmar. Mas ele faz isso porque ele tem uma artimanha. Ele vai ali, vai enrolando, vai envolvendo, acima de suspeitas, sendo educado, agindo tranquilamente, né? Se colocando como aquele homem raro na sociedade, difícil de encontrar. A mulherada vai lá e cai. Fique atenta. Fique atenta a esse tipo aqui, porque é estelionatário. Aliás, esse tipo de homem aqui, às vezes, acaba resultando em um problema maior. Porque tem mulher que briga. Tem mulher que vai às vias de fato. Tem mulher que, por causa de homem, é arriscado até matar. Aliás, a gente lembra, né? De um velho caso aqui. Quem nunca ouviu falar no caso Marceline Schumann? Quem nunca ouviu falar no caso da Socialite, que tentou matar a rival amorosa por causa de um tipo bonitão? É, o alerta... Aí, a questão é séria. Aí, o negócio é mais sério. Por exemplo, olha só essa imagem que está circulando nas redes sociais. Coloca aí... Ô, lamentável, eu não gosto de mostrar essas imagens. Olha só. Olha o absurdo que acontece. Duas mulheres, literalmente, se esbufeteando, se matando ali, indo às vias de fato. Isso aqui, meu amigo, isso aqui não é por causa do almoço, não é por causa do jantar. Essa cena forte... Deixa aqui, diretor. Deixa assim na tela aberta mesmo, tá? Essa cena aqui, meu amigo, não é... É questão amorosa. A questão aqui é disputa por território amoroso. Mas observe só o absurdo que a gente está mostrando para você. Esse vídeo está circulando aí nas redes sociais, no WhatsApp. Chegou até a equipe de produção do programa da comunidade. Estima-se que tenha sido feito esse vídeo ali na área do Amarelinho, no Educando, Zona Sul da capital. Então, é o extremo da violência em que duas mulheres se envolvem por causa de um tipo que não vale a pena. Não vale a pena, Marcia Lás, mas deixa contigo esse comentário que eu lamento isso aqui. Não vale a pena brigar desse jeito por nada. Nem por um homem, nem por um lugar em mesa, por nada. E o que sabe o que me chama mais atenção nessa história toda? O cabra fica filmando essa agressão, essa violência toda e ninguém vai lá e... Ei, peraí, peraí, gente. Acabou, acabou com essa baixaria. Para com essa baixaria aqui e separa. E tem gente falando achando bonito, né? Achando lindo. Isso não é bonito. Isso não é nada de engraçado. É uma briga feia, uma briga com um monte de gente. Tem mulher ali, uma ali tentou apartar, parece que foi segurada. Porque o ser humano tem gente que gosta de ver a pancada, gosta de ver coisa feia. Olha só que situação, que vexame dessas duas que estão aí se esmurrando, se acabando. E outra pode acabar e morte. Sim, Amaral. É uma situação extremamente delicada que a gente mostra. A outra quase que acabou com a cabeça dela ali na sarjeta. Olha, você vê aí, ó. Olha aí. Não precisa entrar nesse detalhe. Então, é uma situação... Não, eu estou dizendo só que a mulher, ela pode ter, ela tem opção. Ela sai de perto. Está vendo que a outra está ali arrumando confusão, está brigando. Não tem por que se meter na briga. Eu não quero ser corajosa assim, não. É melhor ser uma covarde inteira e viva do que ser corajosa apanhando e levando peia desse jeito, né, Amaral? Já chega já dessa imagem aqui. Pode tirar, diretor, assunto encerrado. Isso aqui é um absurdo, né? Leva as pessoas... Até porque o alerta que a gente faz é o seguinte, violência só gera mais violência. Uma atitude extrema, certamente, vai desencadear uma outra atitude. Essas pessoas aqui têm família. Essas pessoas aqui têm mãe, têm pai, às vezes têm filho. Pode tirar a imagem, pode tirar a imagem. Pode tirar a imagem, pode tirar a imagem. Essas pessoas têm família, têm tudo isso. Então, meu amigo, o que a gente aconselha aqui, toda vez que vê um fato como esse, repugnante e lamentável, é que pense, pense nisso antes de desencadear uma confusão como essa, que, como disse muito bem a Márcia Lasmar, pode levar, inclusive, à morte. São 12 horas e 14 minutos. A gente vai mudar de assunto, a Márcia vai trazer informações aí sobre uma ocorrência que se deu ali no terminal da Constantino Nery. Olha só a história. Uma mulher chegou até o terminal da Constantino Nery com uma saia e, provavelmente, fez um aborto sentado ali no banco da Constantino Nery. Olha, aqui a gente traz para você imagens sobre essa situação. A mulher começou a sentir dores, segundo testemunhas aí que relataram o caso, ela começou a sentir dores e acabou tendo um bebê de aproximadamente cinco meses, um feto de aproximadamente cinco meses, ali no terminal 1. O corpo de... o IML acabou sendo chamado para fazer a retirada do feto, que seria do sexo masculino, e segue aí sem identificação. A mulher chamou um mototáxi, chegou a embarcar no mototáxi, foi embora de mototáxi e deixou o feto ali no banco do terminal da Constantino Nery. Ela não foi identificada, ninguém sabe quem é a mulher e o caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia. Nossa, veja só que situação essa, né? Muito complicada. A mulher tem... acaba tendo um aborto espontâneo, em pleno terminal de ônibus, sai dali, não pede ajuda de ninguém, ninguém sabe nem quem é. Coisa, né? Como as pessoas estão frias ultimamente. 12h16, vamos continuar com o destaque de polícia. Uma ossada de uma mulher foi encontrada no Tarumã, zona oeste da capital, na tarde de ontem. No local havia um sutiã preto, uma sapatilha de cor escura e um óculos feminino de alça prateada. A vítima também usava um aparelho ortodôntico. A ossada foi levada ao Instituto Médico Legal e aguarda a identificação. A ocorrência foi registrada no 19º Distrito Integrado de Polícia. E o que me chama a atenção é que, puxa vida, como é que a família não faz procuração, não denuncia, né? Alguém que está desaparecido há tanto tempo e que só é encontrado nessas condições aqui, infelizmente, já completamente decomposto o corpo, só a ossada mesmo ali naquele local. Que lamentável, que pena, né? Que pena. Se você tem alguém desaparecido ou conhece alguém que tenha uma mulher desaparecida que usa um aparelho ortodôntico, que usava, na verdade, um aparelho ortodôntico e que, com essas características de roupa, por favor, entre em contato com a polícia ou se dirija diretamente ao Instituto Médico Legal para tentar, de alguma maneira, aí fazer o reconhecimento lamentável de mais uma situação de encontro de cadáver, dessa vez uma ossada na Zona Oeste de Manaus. 1217, Marcelo Asmar. Amara, um operário morreu após ser atingido por uma retroescavadeira ontem em uma obra do Prozamin na Praça 14, Zona Sul de Manaus. O operário de 60 anos teve a cabeça atingida pelo equipamento e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a Secretaria de Estado de Comunicação Social informou a construtora, que é responsável pela obra, que está apurando os fatos em conjunto com as autoridades competentes para identificar as causas do acidente. A empresa afirma ainda que está dando toda assistência à família da vítima e que se solidariza com os familiares nesse momento aí de grande dor e de grande angústia. Amaral. Muito bem, já já depois do intervalo a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Também vamos ter aqui nos estúdios os ganhadores da promoção do camarote para o Louvarei. Bacana, coloca a foto deles aqui, é para o intervalo que a gente vai com essa foto legal e daqui a pouco ao vivo, aqui nos estúdios, essa turma que participou com a gente, teve muita fé e criatividade, fez essa foto bonita, vencedora da promoção que vai dar um camarote para os dois dias do Louvarei. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho